Oh, a gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais, e agora tá correndo atrás E eu quero mais, que você se exploda, a vibe é outra Virei vida louca, até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara, sentando, que canto e jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Vai, 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 vai Quer mais? Vai, 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 vai Aguenta, vai Oh, a gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais, e agora tá correndo atrás E eu quero mais, que você se exploda, a vibe é outra Virei vida louca, até nunca mais Tô dando risada, é bem da sua cara, sentando, que canto e jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Tô dando risada, é bem da tua cara, sentando, que canto e jogando pra trás Caraca, tô nojo Tô dando risada, é bem da sua cara, sentando, que canto e jogando pra trás Tô dando risada, é bem da sua cara, sentando, que canto e jogando pra trás Aguenta essa